Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 155 de X-Plane 11. Com aqui com o Embraer Fênon 100, Papa Romeu, Kelka, Sarve, Sudete, pra fazer um voo saindo de São Paulo, Guarulhos, conquistindo a Longrina. Mas vamos apreciar aqui um novo cenário com a X-Plane, com o Alessandra aliás. Que ele atualizou o cenário de Longrina, que era o que eu estava esperando galera. Eu ia fazer esse voo com um avião K-Fly virtual, Mas qualquer chique com o Embraer Fênon 100, Papa Romeu, Kelka, Sarve, Sudete. Que pra quem que não sabe galera, esse avião pertence ao Galvão Bueno. Mas esse avião só vai apasquecer o avião. Isso, avião apasqueci, bora lá. Hidro, ex-fail, 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 ex- Vamos lá. 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 Autofilote. Shink. Don't 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 shink. High voltage. Don't shink. 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 Chegamos em um greener, galera. Olha a aquarização que tivemos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Então eu vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou!